A Justiça de Pitangueiras determinou que a Santa Casa mantenha o atendimento ao público do SUS por 30 dias. A decisão atende a um pedido da Prefeitura após o hospital divulgar que interromperia os atendimentos nesta quinta-feira. O motivo é um impasse na renovação do convênio com o município. A Justiça fixou multa diária no valor de R$ 100 mil, caso de descumprimento. A direção do hospital não se pronunciou até o fechamento desta edição.